Música Eu tenho tanto pra lhe falar Mários com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Música Eu tenho tanto pra lhe falar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o teu amor Nem mais o espírito Me desespero Para procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Música Nunca se esqueça Em um segundo Eu tenho amor Maior do mundo Mas como é grande Meu amor por você Música 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 Música